É o Max novamente, RDJP E hoje me peguei olhando pro horizonte Fico impressionado como o mundo é grande Pode parecer que o sonho é distante Mas se aproxima essa caminhada é constante Mas eu sei que as noites mal dormida encaro o que eu passei Serão recompensado eu tenho fé no rei Eu sei que vai ter um dizendo que foi sorte Mal sabia eles que deu sempre foi meu norte E eu me perguntava, será que existe Uma força maior que lá de cima escuta Que mesmo estando errado ainda me ama Ainda me ajuda, não importa a hora O inimigo é falha e quer que eu duvide Que já tá preparado a minha vitória Em meio a escuridão você me ilumina E me encaminha pra toda a sua glória Ó Senhor, me escuta, vou no corre, na luta És minha base, estrutura, me protege na rua Vou na fé, não na sorte Porque tem quem me olhe Ele nunca dá o fardo que você não suporta Ele nunca dá o fardo que você não suporta Uma força maior que lá de cima escuta Que mesmo estando errado ainda me ama Ainda me ajuda, não importa a hora O inimigo é falha e quer que eu duvide Que já tá preparado a minha vitória Em meio a escuridão você me ilumina E me encaminha pra toda a sua glória Ó Senhor, me escuta, vou no corre, na luta És minha base, estrutura, me protege na rua Vou na fé, não na sorte Porque tem quem me olhe Ó Senhor, me escuta, vou no corre, na luta És minha base, estrutura, me protege na rua Vou na fé, não na sorte Porque tem quem me olhe Ele nunca dá o fardo que você não suporte